Como descobrir a senha Wi-Fi pelo celular? Sabemos que não é possível acessar diretamente a senha do Wi-Fi ao selecionar o nome da rede no qual o celular está conectado. No entanto, existem algumas formas de contornar esse problema e conseguir ver a senha da rede conectada ao smartphone. Isso porque, uma vez conectado, passa a ter acesso a várias informações, o que possibilita descobrir esses dados de maneira muito fácil. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular. Olá pessoal, eu sou Odécio Pereira, instrutor de informática do canal Clésoron Tecnologia Inteligente. Se você já gostou do tema desse vídeo, Como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular? Já se inscreva no meu canal e clique no sininho para receber novidades em tecnologias. Então, vamos nessa, que esse vídeo está muito bom. Como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular. Provavelmente, você já passou pela situação de perguntar a senha do Wi-Fi para alguém que já está conectado a ele e este não sabe o que responder, porque faz um bom tempo que já está usando a rede e não lembra da senha. Entretanto, existe um modo de descobrir a senha usando o celular ou o computador, que já está conectado à rede Wi-Fi. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, onde eu tenho um vídeo que ensina como descobrir a senha do Wi-Fi pelo computador. Nesse vídeo, eu vou mostrar como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular. Então, você acessa o botão configurações do seu celular e você vai procurar por redes e internet. Aqui está a rede e internet. Vou clicar nesse botão. Agora, você vai clicar na rede da qual você está conectado. No meu caso, eu estou conectado na rede Gabriel. Então, eu vou clicar nesse botão. Novamente, aqui abriu a tela do Wi-Fi e aqui eu tenho Gabriel conectado. Vou clicar nesse botão e aqui eu tenho a janela detalhes da rede. Você pode ver que aqui eu tenho o sinal, né? A frequência, a segurança. Depois, aqui eu tenho dados. Tudo nesse painel. Você vem aqui do lado direito, onde tem o botão compartilhar e vai clicar nesse botão compartilhar. Nesse momento, ele pede que eu digite o código do PIN. Então, eu vou digitar o PIN do celular. Se você não sabe o PIN do seu celular, geralmente é 1010. Se não, você tem que entrar em contato com a sua operadora e pedir o número do PIN. Digitando o número do PIN, você clica em avançar e vai abrir essa janela com o QR Code. Compartilhar o Wi-Fi. Faça a leitura deste código QR para conectar-se à rede, no meu caso é Gabriel, e compartilhar a senha. Nesse momento, você pode apontar a câmera do celular para esse QR Code e automaticamente ele vai acessar a rede. Note que logo abaixo da imagem do QR Code, eu tenho senha do Wi-Fi. Essa é a senha do Wi-Fi que você pode passar para quem quer acessar a sua rede. Então é isso aí, pessoal. Como acessar... Como descobrir a senha Wi-Fi pelo celular? Vou repetir, mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clique no sininho e receba novidades em tecnologias. Lembrando para vocês que eu deixei na descrição do vídeo o link para você descobrir a senha pelo computador. Então vamos repetir. Você vai clicar... Vou voltar aqui. Vou fechar. Você vai clicar em configurações. Depois em redes e internet. Vai clicar na rede da qual você está conectado. Depois, novamente, você vai clicar na rede da qual você está conectado. E do lado direito, você vai clicar no botão compartilhar. Vai digitar o número do PIN. E vai abrir essa janela para você compartilhar o QR Code. Nesse momento, basta apontar a câmera do celular e ele será conectado à rede Wi-Fi. Também, logo abaixo da imagem, temos a senha do Wi-Fi. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. como descobrir a senha Wi-Fi pelo celular. Um abraço a todos e até a próxima.